Olá, gente linda! Tudo bom com vocês, meus amores? Eu espero muito, muito que sim, começando mais um vídeo aqui pro canal. Agora já são duas horas da tarde, tô com essa carinha de cansada, né, gente? Tô com essa roupa aqui, ó, que vocês vão me ver nessa roupa, acho que em três vídeos, porque hoje eu precisei finalizar um vídeo, já gravei um vídeo de manhã e agora tô começando outro vídeo. O dia tá super corrido, daqui a pouco eu tenho um compromisso que eu vou fazer essas unhas que estão precisando, aí eu vou deixar pra tomar banho na hora de ir pra manicure, sabe? Pra gente já ir pronta. Hoje eu tenho que pegar o peg monte da Manu, do aniversário da Manu, já fechei o pula-pula também, tenho que encomendar o pão do cachorro quente e os salgados que eu vou fazer aqui, ó, na padaria perto de casa, que é uma delícia. Eles são especializados em coffee break, né, eles fazem aquelas mesas bonitas e também eles servem em pousadas. E tem um salgadinho que é super gostoso, o centro tá com valor bom, pertinho de casa, do lado, então eu vou pegar com eles. Tenho que ir no atacadão providenciar as bebidas e se faltar um doce ou outro, né, pegar por lá também. Aí eu vou deixar pra fazer as unhas quando o Beto chegar e aí a gente vai lá no atacadão pegar as bebidas, né, refrigerante, mate, essas coisas. E preciso também comprar salsicha porque o cachorro quente é gente que vai fazer. O restante já tá tudo encomendado, ó. Eu já paguei o peg monte, é só ir buscar pra montar amanhã. O pula-pula eu já combinei pro horário amanhã também, o arco de bola também. Eu acho que tá tudo esquematizado pra festa da Manu amanhã. O bolo, pipoca, as coisinhas docinhos também estão ok. E, bom, eu acho que é isso, gente. Se precisar de mais alguma coisa vai ser amanhã na correria de última hora. Porque esse aniversário da Manu foi todo de última hora, né, todo na correria. E o que que eu quero fazer com vocês agora? Eu quero dividir um momento com vocês. Vocês estão vendo aqui, ó, que eu tô com duas caixinhas. Ambas foram postadas no dia 20 de maio. Olha só. Deixa eu contar pra vocês o que que são essas caixinhas, né. Tô muito feliz, ó, que eu até falei lá no Instagram. Certeza que eu ia me emocionar quando eu abrisse essas caixinhas. Por quê, gente? São as minhas placas do Marte Digital, né, o meu alcance com Marte Digital. E eu queria compartilhar com vocês essa felicidade, esse momento, assim como foi no YouTube. Essa daqui, ó, se eu não me engano, é de 10K. Olha só. Eu fiz o treinamento Método Mulher Milionária, que é um treinamento que ensina a gente a trabalhar com a internet. Trabalhar no Marte Digital. Vender através da internet, né, onde tem diversos recursos, diversos caminhos. Eu quase falo sobre o Marte Digital aqui, porque as pessoas confundem, né, acham que a gente já é influenciadora. E acham que a gente, pelo fato de ser influenciadora, é mais fácil pra gente trabalhar com o Marte Digital. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. É totalmente diferente, sabe? O Marte Digital, gente, são outros caminhos que você segue, que eu também não conhecia. E eu passei a conhecer esses caminhos depois que eu fiz o treinamento. Mesmo estando anos trabalhando com a internet. Então, assim, hoje eu tenho uma lojinha na Magalu, que eu vendo, ganho comissão, vendendo produtos que são de outras empresas. Com a segurança, né, da Magalu. Que também gera renda. Eu vendo outros produtos também. E graças a Deus eu tenho um faturamento super bom, porque eu não preciso das minhas redes sociais pra vender. Eu vendo através da internet, do AdSense, de todas as formas que eu aprendi no treinamento. Por isso que eu indico pra vocês. E várias lindonas que começaram comigo e não tem rede social. Então, Mário, eu tenho 200 seguidores. Olha as minhas vendas. Eu recebo esse feedback gostoso todos os dias. Essa alegria pra mim, porque eu fico muito feliz de estar com vocês lado a lado, sabe? E olha só, aqui foi a minha plaquinha do meu primeiro mês, né, que eu faturei 10 mil reais. Um pouco mais de 10 mil reais. E aí eu recebi, ó, 10K faturados. Método Mulher Milionária. Olha que linda essa plaquinha. Quero colocar ele tudo na minha estante, gente. É de vidro. Olha que graça. E aí eu tô no meu segundo mês agora. E eu já passei, né, gente, dos 50K. Então, eles já me enviaram junto a plaquinha de 50K. Você pensa, que alegria, gente. É você ter essa liberdade financeira. É você ter essa flexibilidade pra fazer o seu horário de trabalho. É você conseguir ter mais tempo trabalhando em casa, né, pra sua família. Hoje eu posso trabalhar menos no YouTube. Hoje eu posso trabalhar menos no Instagram. Porque o mercado digital tá me dando essa flexibilidade. Eu consigo cuidar melhor dos meus filhos, da minha casa, dos meus projetos, de mim mesma. Então, assim, eu tô muito feliz com isso. E é um desconhecido que eu via. Tantas pessoas tendo sucesso com o mercado digital. Eu não consegui entender porque é desconhecido, é novo, novidade, né, gente. E fazendo o treinamento ampliou, sabe, as minhas ideias, as minhas visões, o meu horizonte. E olha só que coisa mais linda, minha gente. Minha plaquinha de 50K faturados chegou do método Mulher Milionária. Olha, agora eu tenho as duas pra comemorar. Olha isso. Não é, gente? Uma felicidade tamanha. E muitas portas estão abrindo, né, não sendo abertas na minha vida por causa do mercado digital. Eu tava até falando lá no Instagram sobre o projeto da minha casa. Que eu tava fazendo uma casa mais compacta, mais econômica. E graças a esse trabalho aqui, que ele tem realizado meus sonhos, eu já mudei todo o meu projeto da minha casa. Porque hoje a gente vai ter uma casa dos sonhos de verdade, graças ao marketing digital, gente. É muito feliz pra mim, sabe? É muito orgulhoso, assim, eu falar sobre isso. Uma sensação tão boa. Eu tô tão feliz, tão feliz. Feliz demais. Vou arrumar um cantinho pra botar ali no meu rack as minhas plaquinhas. Estão top demais, né, gente? Linda. Linda. Ainda faltam mais algumas, que muito em breve vai chegar de 100k. Eu creio que eu tô trabalhando pra isso. Enfim, outras virão também, né, gente? É só a gente se empenhar. Colocar aí os nossos objetivos, né? As nossas metas na frente. Deus também seguir. Porque eu fico pensando. Gente, com o celular que você tá me assistindo, nesse momento você podia estar trabalhando. E fazendo o seu lucro também. Trabalhando pro mercado digital. Que é exatamente isso. É um trabalho honesto. É um trabalho que tem comprometimento, né? Como qualquer outro trabalho, você precisa ser comprometido. E é um trabalho que transforma vidas. Que realiza sonhos. Que todo mundo pode fazer isso. Você só tem que querer. Tem que sair do comodismo, né? Tudo nessa vida. Você começa pra fazer uma graninha extra. E muito em breve será a sua renda principal internet, gente. É nova era, século XXI. Então, todo mundo tá migrando pra produtos da internet. Hoje, quase ninguém vai numa loja física comprar. Então, você pensa na oportunidade que você tá deixando passar? Eu também tava. Eu vi as minhas amigas saindo muito bem. E eu falei, não. Eu vou encarar isso também. Eu vou ver como é que é. Eu não entendo nada, mas eu vou entender. E é tão simples, gente. Muito menos que a gente imagina. Eu vou deixar aqui no box de informação o link do treinamento que eu fiz. Com preço promocional. Você pode parcelar em até 10 vezes. 10 ou 12 vezes. Pode pagar no Pix, no boleto. E também o link de uma aula grátis pra você entender melhor o treinamento. É um treinamento que tem todo o suporte que você precisa. Todo auxílio num grupo do Telegram. O pessoal também do administrativo do treinamento te dá todo o suporte necessário. Eles abraçam você mesmo como aluno. Pra te ingressar no mercado digital. Tá bom? Eu vou deixar aqui pra vocês. Vou guardar minhas plaquinhas e volto pra gente abrir uma caixa. Das caixinhas que chegaram pro aniversário da Manu. Tá bom? Pera aí que eu já volto. Tem crianças aqui, ó. Empolgadas pra abrir, gente. Essa caixa aqui desde ontem. Eu queria fazer um agradecimento especial a Ana Paula, gente. Da Personalize Festa. Eu vou deixar o Instagram dela passando aqui na tela. E também no box de informação. Pelo trabalho maravilhoso que ela faz. E também pelo apoio que ela me deu. Nas lembrancinhas. É ela, gente. Que tá fazendo a arte pra gente colocar no baldinho. Na maletinha. Na, mais o que? No tubete. Em tudo. Gente, ela é muito bonita. É. E ela me ajudou de última hora. Porque aqui estavam pedindo sete dias pra me entregar. Ela vai fazer a arte. Vai mandar pro meu e-mail. E eu vou imprimir aqui no papel que ela indicou na minha impressora. E ela mandou essas caixinhas aqui com muito carinho. Tudo personalizada. Olha só, gente. O trabalho dela. Obrigada por adquirir nossos produtos. Foram feitos com muito carinho e amor. Foi um prazer lhe atender. Tem uma linda festa, ó. Ana Paula Personalize Festas. Olha que lindo. Gente, se vocês estão fazendo aniversário, vamos lá ver. Porque tá muito bonito, gente. Nossa Senhora. Cada caixinha mais linda que outra. Vamos ver primeiro isso aqui, ó. Ah, tá. Que ela tá dizendo, ó. Querida cliente Mari, leia com atenção. Você acaba de adquirir um produto único, feito à mão, com muito amor e carinho. Especialmente pra você. São necessários alguns cuidados. Aí ela tá lembrando aqui, ó. Que água e papel não combinam. Enfim, ela dá algumas recomendações também. E olha, eu acho que são quatro modelos de caixinha. E olha, ela conseguiu, gente, com muito carinho o tema da festa que a Manuela gostaria, né? Que é o Genshi Impact. Olha só. Que personagem é essa, Manu? Cocome. Cocome, gente, ó. Já veio com laço. Já veio com esse adesivo aqui 3D também, ó. Manu, 11 anos. Vai colocando aí, Manu. Vai aqui, aqui tem a Cocome no meio. A Cocome e a outra. Vai arrumando aí. Aqui é uma caixinha que eu nem sei pra que que é essa caixinha. Preciso saber agora. Mas eu acho que é pra botar KitKat, ó, Manu. Tem que buscar KitKat agora. Olha só. Já vou comprar lá na Tacadão. Tava 1,99 ontem. Já vou aproveitar pra comprar. Olha o trabalho, gente, dela como é sensacional. E fora que foi tudo assim, né? Na correria. Tipo, tinha uma hora. Ela conseguiu atender a gente com o maior carinho. Ana Paula, não tem nem palavras pra te agradecer por esse carinho que você teve com a minha filha. E qual a caloria? Eu ia botar a sua chupa aqui. Jujuba? É, botou a Jujuba aqui. Ó, o Miguel já até sabe o que que é pra botar, ó. Essa caixinha também com o personagem. Olha os laços, gente. O carinho e o cuidado de Ana Paula. Olha essa caixinha, Manu. Coisa mais linda. Ai, bonitinho. Olha o trabalho fotográfico, as imagens. Olha o que eu quero que eu faço. Manu faz 11. Tudo com laço. Olha os detalhes, gente. Nossa, muito bonitinho, gente. Como tem a caixinha aqui atrás, ó. Tá muito linda. Aí eu acho que ela fez 5 de cada, ó, Manu. Essa daqui... Ai, olha só, Manu. Coisa linda, gente. Tipo um porta-joia. Aí tem, olha, a pérolazinha aqui no fundo. Aí você coloca aqui, ó. Ai, gente, muito perfeito. Vai ficar incrível, Manu, a sua mesa. Ó, vai arrumando. Essa aqui a gente já mostrou? A Trelã mostrou essa. Não mostrou uma dessa. Gente, que perfeito. Olha só, gente. Que perfeito. Olha aqui lá. Mostra a caixa. Tá lindo. Tô apaixonada, encantada. E o laço, ó, ele é assim, ó. Mais fácil pra você abrir, guardar as lembrancinhas. Já vem tudo pronto, tudo montado. Olha. Muito lindo. Enfim, foram esses modelos. Quantos modelos é o total, Manu? É. Um, dois, três, cinco modelinhos, gente, de caixinhas aqui, com muito carinho, ó. Essa tá muito linda, muito perfeita. É praticamente essa daqui, gente. Mas, em vez disso, aqui. E é isso. Agora a gente vai botar a mão na massa. A gente já vai começar a encher essas caixinhas aqui. Colocar alguns docinhos, né? É, vou organizar tudo aqui e vou mostrando pra vocês aí essa tarefa de hoje que temos pra administrar. Qual que é o meu favorito? Qual que é o meu favorito? Todos, gente. Mas foi todos. Manuela já respondeu. Meu ponto é esse daqui. É? O porta-joia. O porta-joia, né? Isso. E eu queria, novamente, mandar um beijo e um abraço bem gostoso na Ana Paula por esse carinho, tá? Obrigada, né, Manu? Sim. Muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Se inscreva no canal 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 E aí Não conhecia, não. Não sei se tem aí na cidade de vocês. Aqui é a primeira vez que eu vejo. Aí eu trouxe quatro. Eu trouxe quatro energéticos também desse aqui, ó. Ah, Beto, esse é zero açúcar. Não, tem como não. Mas trouxe aquele sabor. Se é aquele original ou é de sabor. É, original. Só que esse é zero. Nérgico e drink, ó. Não tem nada de sabor. Não. Não tem sabor de melancia. Não, esse não. Esse é original. Pegamos suco de acerola que eu abri hoje. Tava R$5,99. O suquinho eu abri hoje desse aqui. E tava bem gostoso. Esse aqui é pra botar lá, ó. Pra fazer. Eu vou levar lá pra mesa da varanda. Pra encher os baldinhos. Doze baldinhos que a gente vai encher. E é isso. Essas foram as comprinhas que a gente fez no mercado. Os refrigerantes ficaram lá. Compramos mate, Pepsi, Guaraná, Coca. Acho que o suco subiu, não subiu? O suco subiu, é. Ainda peguei um bolinho que eu vou pôr na geladeira, ó. Amanhã é só aquecer e servir. Esse bolo de pamonha, que é uma delícia, gente. Aí saiu hoje. Tá fresquinho. Amanhã é só aquecer e servir. Ó, o Beto já tá adiantando ali. O frecassez. Uma coisa rápida também. Faz um arrozinho. Todo mundo janta, né? E é isso. Vou arrumar um refratário grande, né, Beto? É, a gente tem. Tem um aí que eu vou pegar. E aí, enquanto isso eu vou... Tem aquele alumínio aqui de inox também, não tem? Tem um de inox que eu vou agitar. Vou agitar essa parte aqui. E aí, enquanto isso eu vou pegar. E aí, enquanto isso eu vou pegar. Se inscreva no canal. E aí, enquanto isso eu vou pegar. Se inscreva. E aí, enquanto isso eu vou crescer. E aí, ficou isso. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.